Irmãos, dentro de alguns instantes, nós vamos ler Josué, capítulo 10. Mas eu queria dizer para vocês, nesse início, que a vida cristã, ela não é, não é de forma alguma, uma vida comum. Ela jamais será entendida por uma pessoa que não tenha sido regenerada, que não tenha nascido de novo. O teólogo Tozer, ele disse o seguinte, o cristão verdadeiro é uma pessoa estranha, em todos os sentidos. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu. Ele conversa familiarmente, intimamente, todos os dias, com alguém que ele não pode ver. Ele espera ir para o céu pelos méritos de outro. Ele se esvazia para que possa ser cheio. Ele admite que está errado para que possa ser declarado certo. Ele é forte quando está fraco, ele é rico quando se faz pobre, ele morre para poder viver, ele renuncia para poder ter, ele doa para manter, ele vê o invisível, ouve o inaudível, e ele conhece o que excede a todo entendimento. Irmãos, que coisa extraordinária é a vida cristã. Ela é absolutamente fora do comum, fora do ordinário. A vida cristã não pode ser igualada ou comparada à vida comum desse mundo. Os princípios e os valores do reino de Deus são únicos, são singulares. Nosso Deus possui qualidades incomparáveis. Nós cremos que o Senhor é onipotente. Isso significa dizer que Deus mantém poder absoluto sobre toda a sua criação. Nenhuma parte está fora do seu alcance, do seu controle soberano. Nada nem ninguém nesse universo pode atrapalhar ou frustrar os planos do nosso Deus. Nós cremos que o nosso Deus é onipresente. Isso não apenas significa que Deus está em todos os lugares, mas que Ele está totalmente pleno em todos os lugares, de todo o cosmos, de todo o universo. Ele é onisciente. Nosso Deus tem todo o conhecimento. O nosso Deus, Ele conhece o passado, o presente, o futuro. Ele sabe todas essas coisas e nada pode surpreendê-lo. Mas veja, Ele não conhece todas as coisas porque um dia as estudou. Ele não conhece todas as coisas por ter aprendido de alguém. Deus conhece todas as coisas. Ele sabe todas as coisas porque Ele as criou. Não existe nenhum lugar no universo onde o olhar de Deus, para avaliar, para sondar, não possa alcançar. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Nosso Deus é santo. E dizer que nós temos um Deus santo significa dizer que nós reconhecemos a sua majestade. Nós reconhecemos que o nosso Deus é alguém extremamente sublime. Nós reconhecemos que a glória do nosso Deus é cheia de esplendor, é esplendorosa. Que todas as suas ações são puras, são justas. Tudo que Deus faz é sempre certo. Além disso, o nosso Deus é bom. Isso significa que no nosso Deus não há o menor resquício de maldade. Ele é totalmente bom. Ele é completamente bom. Perfeitamente bom. Nosso Deus é o padrão supremo da bondade. Mas não apenas isso. Ele não só é o padrão da bondade, como Ele próprio é a fonte de toda a bondade do universo. Além disso, o nosso Deus é justo. Apesar de tudo, a sua justiça não é como a justiça do mundo, não é como a justiça humana. Nosso Deus é misericordioso. Ele não nos pune como os nossos pecados mereceriam. Ao contrário, Ele é gracioso com a gente, o que significa que Ele nos dá aquilo que nós não mereceríamos de forma alguma. Ele é o Criador de todas as coisas. Portanto, irmãos queridos, é desse Deus, sobremaneira e extraordinário, é desse Deus, onipotente, onipresente, onisciente, santo, bom e justo, que nós vamos falar hoje. Josué, capítulo 10, versículo 12, diz assim, No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel, Sol, pare sobre Gibeon, e você, Lua, sobre o vale de Ajalon. O sol parou, a Lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Irmãos, Josué está liderando o povo na conquista de Canaã, depois do deserto atravessar o Jordão, e ele vem conquistando Canaã de acordo com a promessa de Deus. Já haviam derrotado Jericó, já haviam passado pela cidade de Ai, quando se aproximaram da cidade de Gibeon, os gibeonitas armaram lá uma estratégia, uma cilada, e Josué acabou fazendo um acordo, enganado por eles. Josué honrou o acordo, eles se tornaram aliados de Israel, e um grupo de reis ao redor, atemorizados, vendo o que Deus estava fazendo, através de Jericó, através de Josué, como Deus estava derrotando todos os inimigos, e dando efetivamente toda aquela terra para o seu povo, para Israel. Eles decidiram se unir, e lutar contra a parte mais fraca, desse outro exército que vinha invadindo, que era Gibeon, porque acabaram de fazer essa aliança com o povo de Israel. Então, esses reis se unem e atacam Gibeon. Gibeon manda avisar Josué, que já está lá na frente, volta para ajudar, então, essa cidade com a qual ele havia se aliado. Então, Josué ora, e os diz, volta, eu entregarei os inimigos nas tuas mãos. Irmãos, Josué voltou. Ao longo de toda uma noite, Josué, com alguns dos seus principais guerreiros, caminhou por 35 quilômetros, em Aclive, para começar o combate. E aqueles guerreiros, valentes, foram, lutaram, Deus deu a vitória. E acontece um milagre. Quando esses reis fogem da batalha, derrotados, o texto diz que aconteceu um milagre tremendo. Enquanto os reis fugiam, Deus manda uma chuva de granizo, e no versículo 11, desse capítulo 10 que a gente está avaliando, analisando, Josué, capítulo 10, versículo 11, diz, Do Senhor, do céu, perdão, o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Portanto, assim, eram as batalhas do povo de Israel. O povo de Israel tinha que usar espada, tinha que usar o escudo, as lanças, as flechas, mas quando Deus agia, na ação de Deus, mais inimigos eram derrotados do que pela força própria do braço do exército de Israel. E aconteceu que as pedras mataram a mais gente do que o próprio exército israelita. Observe. Depois dessa batalha, Josué retoma a conquista da terra, se volta para os amorreus, vá em direção a eles. Considere o seguinte, Josué, com seu exército, estão conquistando aquela terra. Eles não conhecem aquele terreno. É a primeira vez que eles estão andando por ali. Terreno, enfim, desconhecido. E era a casa onde os amorreus haviam nascido, se estabelecido, crescido. Eles a conheciam como a palma de suas mãos. Então, diante disso, a gente entende que uma batalha onde um lado conhece profundamente todo o terreno, todas as suas características, e do outro, alguém que a desconhece completamente, não tenha dúvida de que quem conhece o lugar tem imensa vantagem sobre o exército oponente. A luta se trava. Mas um dia não foi suficiente para Israel derrotar os amorreus. E por causa dessa desvantagem de um terreno desconhecido, Josué, com toda a confiança de sua alma depositada no Deus de Israel, ele se volta para Deus, olha para o céu, e na presença de todo o povo, ele brada. Sol, para sobre Gibeon, lua, se detenha no vale de Aijalom. E as escrituras sagradas registram que esse sinal magnífico de fato aconteceu, versos 13 e 14, diz, o sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. nunca antes nem depois houve um dia como aquele quando o Senhor atendeu a um homem. Ah, irmãos, mesmo de máscara, você pode falar aleluia? Irmãos, que coisa gloriosa. Eu poderia dizer, mesmo de máscara, você pode glorificar a Deus do jeito que você quiser, poderia dizer glória a Deus, qualquer coisa. Olha que coisa tremenda. Vejam, irmãos, esse, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós adoramos juntos aqui nesse lugar semana após semana. Esse é o Deus que nos amou e que se revelou a nós. Esse é o Deus que nos salvou e nos deu uma nova vida. Esse é o Deus que nos resgatou do medo, da morte e nos libertou para uma nova vida, uma vida abundante. Esse esse é o Deus a quem nós servimos. No final do texto vem o segredo desse milagre absurdo. No final do versículo 14 diz, sem dúvida, sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Irmãos, isso tudo só aconteceu, não por causa de Josué, claro, não foi por causa de Israel. tudo isso aconteceu porque o Senhor estava lutando pelo seu povo. O Senhor estava lutando pelo seu povo. Gente, pense comigo, o que esperar de um Deus assim? Especialmente depois da vinda do Messias, agora que Cristo já veio, estabeleceu uma nova aliança no seu sangue. O que esperar de um Deus assim? até onde vai a sua fé? Você tem sido ousado em crer e em confiar no Todo-Poderoso? Como você tem enfrentado os desafios que se levantam na sua vida pessoal, particular? Você tem sentido, percebido Deus como seu aliado na batalha? Você consegue perceber Deus ao seu lado? você acredita que luta sozinho? Como você tem enfrentado as lutas do dia a dia? Uma vez que Josué e o povo de Israel sob sua liderança eram obedientes ao Senhor, estavam alinhados com seu coração, com seus princípios, o Senhor lhes provia todas as suas necessidades até que aconteça essa situação absurda. olha, o tempo do dia, Senhor, não vai ser suficiente para a gente derrotar o inimigo e se o sol se puser, eles vão ter uma enorme vantagem sobre nós, ainda que a gente venha ganhar, muita gente do nosso lado vai pagar a conta, muito sangue vai ser derramado, então Senhor, se é possível, para o sol, para o sol, irmãos, e o sol parou e a lua se deteve e aquele dia não teve 24 horas, teve incontáveis horas, aquele dia se estendeu enquanto foi necessário para que Israel derrotasse completamente os amorreus. irmãos, Deus age com todo poder, com a sua graça abundante, em favor do seu povo, sempre que o seu povo lhe é obediente, Deus age de maneira graciosa e poderosa, quando o seu povo anseia por fazer a sua vontade, por cumprir o seu chamado, quando isso acontece, se você tem se preocupado, tem desejado, ansiado, fazer a vontade de Deus, exercer o ministério, cumprir o chamado que Ele lhe deu, meus irmãos, não há o que temer, Deus estará do seu lado, Deus lutará por você e se Deus estiver lutando por você, se Deus estiver lutando por nós, quem poderá lhe resistir, irmãos, sério, seria fanfarronice da nossa parte, o fato de nós orarmos com ousadia, seria atrevimento nós sermos ainda mais corajosos no nosso relacionamento com Deus, seria irreverência nós sermos perseverantes, determinados e até mesmo obstinados na fé para glorificarmos o nosso Deus, eu quero afirmar para vocês com toda convicção do meu coração que Deus se agrada quando nós ousamos confiar nele, Deus se deleita quando ele percebe que nós efetivamente confiamos e descansamos nele, Deus fica profundamente feliz quando ele vê que nós estamos nos sentindo seguros em suas mãos, Deus se agrada quando nós encontramos nele abrigo efetivo, proteção, cuidado, Deus se agrada em ver que depositamos nele todas as nossas convicções, e por isso para abençoar Josué e o povo de Israel, Deus ouviu a sua oração tão atrevida e a atendeu, guarde isso no seu coração, se nós somos ousados em pedir, Deus é gracioso em nos atender, se somos ousados em pedir, Deus é gracioso e poderoso em nos atender, eu não falo, irmãos, de sermos presunçosos ou arrogantes, eu estou falando de sermos ousados em nossa fé, como foram ousados os profetas, como foram ousados os discípulos, como foram ousados os homens e as mulheres de Deus ao longo dos séculos. Quero citar a letra de uma música, eu até trouxe escrita para vocês anotarem depois se vocês quiserem pesquisar e ouvir na internet, a música se chama o rei e o mendigo de Cíntia e Sílvia. A Cíntia e Sílvia são duas irmãs do nosso templar de mocidade, não, gente, o que eu estou falando é pela fé, entendeu? Daqui a pouco vai aparecer na tela, pela fé, vamos ver, vai aparecer, creio nisso. Então, essas duas irmãs, elas tinham uma voz diferenciada em um estilo musical completamente diferente do que a gente está acostumado a ouvir. Parece ser uma música clássica ou talvez da era medieval, talvez seja mais adequada. Eu não sou entendido em música, mas eu faço essa associação, por algum motivo, no meu subconsciente. E elas tinham algumas composições lindíssimas, inclusive uma música antiga que a gente cantava, que dizia a força da minha vida é o Senhor e tal, era delas, composição delas. Então, elas compuseram uma música muito bonita, como eu disse com esse título Rei e o Mendigo, e a letra diz assim, um poderoso rei um dia achou um homem imundo a mendigar e sem que os do seu reino entendesse, o trouxe para onde morava e no palácio o rei o levou para um grande luxuoso quarto, deu-lhe um livro que continha tudo mais que o mendigo poderia ter. Ok? O rei foi lá, achou no meio da rua um mendigo sujo, trouxe para dentro do seu palácio, colocou-lhe dentro de um quarto suntuoso e lhe deu um livro. Mas o homem, entusiasmado com tantas coisas boas, colocou o livro num canto e tratou de gozar das coisas que havia no quarto. Com o passar do tempo, tudo foi perecendo e aquela rica sala foi aos poucos se tornando miserável. Tudo isso porque o homem achou que o quarto lhe bastava. ignorando o livro que o rei lhe havia deixado. Assim, o homem continuou no castelo do rei, mas a sua vida se resumiu apenas num grande e miserável quarto. Irmãos, esses dias, pensando nesse assunto, essa letra me veio ao coração. O rei chamou o mendigo, deu o quarto, deu o livro. No livro ele disse, olha, aqui tem coisas extremamente maravilhosas que você vai poder aproveitar. Mas ele ficou tão seduzido pelo quarto bonito que ele largou o livro num canto e tratou de aproveitar o que tinha no quarto. Aquilo foi se desgastando, foi tirando as afeições dele e acabou que o livro encostado fez com que, a partir de um certo momento, a sua vida se tornasse apenas uma vida miserável, ainda que ele residisse no palácio e que tivesse tanta coisa à sua disposição, mas que ele não aproveitou, não se deleitou nelas. Irmãos, essa é a verdade. Deus nos deu incontáveis promessas, promessas de Deus que estão aí esperando por nós, para nós nos deleitarmos nela. Acho que a gente precisa pegar o livro, livro com L maiúsculo e relembrarmos os tesouros, as delícias, as maravilhas que o rei reservou para nós, ainda aqui nessa terra, coisas que podem acontecer aqui. meus irmãos, vamos às aplicações. Primeira aplicação, diante desse texto, o que a gente pode fazer de prático, como que a gente pode tratar o nosso coração diante disso. Primeira aplicação diz assim, fortaleça sua fé diariamente. Da mesma forma que você treina e exercita seus músculos, numa academia, da mesma maneira que você exercita o seu cérebro quando estuda ou faz um curso, nós precisamos exercitar a nossa fé. Quanto mais você malha, mais seus músculos vão se desenvolver, mais ficarão fortes. Quanto mais você estuda, mais você desenvolve o seu cérebro. irmãos, quanto mais você confia no Senhor, espera nele, aprende dele em sua palavra, torna-se íntimo dele, se colocando no altar da oração, mais você fortalecerá a sua fé, mais você a exercitará, fortaleça sua fé diariamente. Segunda aplicação, seja obediente. Seja obediente. Para chegar ao nível da ousadia de Josué, o mínimo necessário para começar é sermos obedientes, começando pelas pequenas coisas. por que o Senhor nos atenderia nas grandes se nós não obedecemos nas pequenas? Por que Deus responderia orações ousadas, orações entre aspas atrevidas, como a de Josué, se nós somos desobedientes nas pequenas coisas? Precisamos ser obedientes. Você quer orar como Josué orou, comece obedecendo a Deus a partir das pequenas coisas. Terceira aplicação, consolide sua vida de oração. Consolide sua vida de oração. Eu não sei se alguém trouxe Bíblia de papel, se alguém trouxe Bíblia de papel, pode abrir agora em Êxodo capítulo 33 versículo 11. Esse versículo diz assim, o Senhor falava com Moisés face a face como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Irmãos, olha o segredo de Josué. A que tenda esse texto está se referindo aqui? A chamada tenda do encontro. era a tenda que enquanto o povo de Israel peregrinou pelo deserto, Deus se encontrava com Moisés. Ela foi toda erguida de acordo com os mandamentos de Deus, que especificou cada detalhe da tenda, e era ali, nessa tenda, que a nuvem vinha, descia, e Deus se manifestava a Moisés, e falava claramente com Moisés, dava orientações a Moisés a respeito do povo, quando andar, quando parar. Deus falava pessoalmente com Moisés, como o texto diz, face a face. Depois que Deus se manifestava, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, quero se auxiliar, não se afastava da tenda. Josué tinha prazer em permanecer na presença do Senhor. Josué tinha imenso deleite em estar diante do seu Deus. Gente, pra chegar ao ponto de dizer sol, pare, Josué passou a vida na tenda do encontro. Ele não se afastava dela. Você quer ver coisas inacreditáveis da parte de Deus acontecendo em sua vida? Então, vá para o altar. vá para o altar. É ali que as lutas são decididas. É no altar que as nossas guerras se definem. As nossas guerras, elas se definem antes mesmo que nós venhamos a chegar no campo de batalha. Nossa vitória ou nossa derrota se estabelecem quando nós nos colocamos ou não na presença do nosso Deus. Irmãos, eu quero concluir lembrando das palavras do apóstolo Paulo, Romanos 8, 28, 31 e 32. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Jesus foi o primogênito. Através dele, Deus nos chamou por nossos próprios nomes. Deus nos estabeleceu, nos construiu numa base sólida nele mesmo. Após ter feito tudo isso, Deus ainda afirma que permanecerá com a gente até o fim. Deus concluirá gloriosamente a obra que ele começou em nós. Assim, diante disso, o apóstolo Paulo pergunta, o que diremos pois diante dessas coisas? O que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem poderá se opor a nós? Quem poderá se opor a Deus? E ele prossegue dizendo, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como, como, não nos dará juntamente com ele e de graça todas as demais coisas? Irmãos, nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a voz de um homem, sem dúvida, o Senhor lutava por Israel, o Senhor tem sido tão bondoso, tão cheio de graça com a oceânica, é por isso que a gente tem coragem de dar esses passos de fé, humanamente diriam, vocês são loucos, vocês são loucos, mas foi por isso, a sede antiga foi construída, alugamos esse lugar, botamos a tenda, compramos o terreno, e agora irmãos, a gente sabe o que mais tem Deus para fazer, Deus tem muito mais para fazer, muita gente que o Senhor quer alcançar e vai trazer para esse lugar, estou certo, absolutamente certo, que Deus se agradará mais e mais, ao nos ver sendo ousados, nos atrevendo a confiar nele, acreditarmos em suas promessas, sendo obedientes e cuidadosos, e consolidando nossa intimidade com ele, através de uma vida de oração, irmãos, que Deus não permita, que Deus não permita, que a nossa vida se resuma apenas a um grande miserável quarto, uma vez que o Senhor, nosso Rei, nos deu seu livro, Senhor, ajuda a gente nesse momento, Senhor, nós queremos te entregar essa jornada, quando a oceânica vive essa nova etapa em sua existência, quando percebemos que é o momento de Deus agir, Deus agir através de nós de uma maneira especial, não queremos ser como aquelas pessoas hesitantes, medrosas, mas queremos, Senhor, confiando no Senhor, queremos prosseguir para conquistar a honra e glória do teu santo nome, tudo aquilo que o Senhor reservou para nós, para essa comunidade aqui, Senhor, queremos estar preparados, quando o Senhor trouxer todos os teus filhos e filhas, que ainda se encontram na escuridão, mas que o Senhor já determinou, que habitarão o céu junto com a gente, então Senhor, prepara-nos para esse momento, ajuda-nos a passarmos por essa jornada, Senhor, com alegria e imensa gratidão em nossos corações, em nome de Jesus, Amém.